Quando as lutas vêm E as forças se vão Não vejo saída Parece que chegou o fim Não tem mais solução Olho pra todos os lados Angustiado, aflito Dobro os meus joelhos Começo a orar Dizendo Deus Não estás me vendo Por favor, me escuta São grandes as lutas As dificuldades As tribulações Não consigo sozinho Deus Vem me ajudar Vem me ajudar Vem me Me dá mais uma chance De repente No tempo de Deus Ele me diz assim Filho, não temas Eu estou contigo a todo instante Eu sou o teu amigo Chegou o tempo De cumprir todas as promessas Que um dia eu te fiz Aí você me adora Canta Me exalta Pois eu te escolhi Chegou o tempo E quando chega o tempo Eu realizo sonhos Faço o impossível Se torna possível Ainda faço você governar Chegou o tempo Chegou o tempo E quando chega o tempo Eu provo que sou Deus Na tua vida Só pra te abençoar De repente No tempo de Deus Ele me diz assim Filho, não temas Eu estou contigo a todo instante Eu sou o teu amigo Chegou o tempo De cumprir todas as promessas Que um dia eu te fiz Aí você me adora Canta Me exalta Pois eu te escolhi Chegou o tempo E quando chega o tempo Eu realizo sonhos Faço o impossível Se tornar possível Se tornar possível Ainda faço você governar Chegou o tempo E quando chega o tempo Eu provo que sou Deus Na tua vida Só pra te abençoar Chegou o tempo E quando chega o tempo E quando chega o tempo Eu realizo sonhos Faço o impossível Se tornar possível Ainda faço você governar Chegou o tempo Chegou o tempo E quando chega o tempo Eu provo que sou Deus Na tua vida Só pra te abençoar Só pra te abençoar Só pra te abençoar E quando chega o tempo